Uma tempestade de duas horas derrubou árvores, destruiu ruas e deixou pessoas ilhadas na zona oeste de Uberlândia. O vídeo feito por um comerciante do bairro Tubalina durante o temporal é assustador. Era por volta de seis e meia da noite, chovia muito e o vento estava forte, quando de repente uma árvore de mais de dez metros de altura é derrubada pela ventania. A árvore fica dentro de uma escola municipal de ensino infantil, ao lado de uma área de recreação das crianças. No momento da queda, a aula já tinha acabado, alunos e professores já tinham ido embora. Mas o alerta que fica é que se fosse um pouco mais cedo, poderia ter terminado uma tragédia. Pois é, normalmente quando os pais e as mães vêm buscar os filhos aqui na escola, costumam fazer a fila aqui em torno da rotatória, né? Se eles estivessem ali, a árvore tinha que catar deles, tinha pegado os carros, pegado motos, até mesmo as pessoas que passam ali. A árvore foi arrancada pela raiz, entortou a cerca e a lixeira da escola e também tampou metade da via. Em volta dela, na Praça São Francisco de Assis, haviam vários troncos partidos no meio e galhos quebrados pela força do vento. O temporal causou danos em vários bairros. Os bombeiros trabalharam toda madrugada. Após as 19 horas, por volta de 19h10, vários acionamentos, alagamentos. Foram três alagamentos com vítimas presas dentro do carro e cinco árvores que caíram interditando as vias. A guarnição vai continuar os trabalhos aqui de corte de árvore durante toda a noite até acabar. E as árvores que estão caídas nas vias interditando. Cerca de 200 metros de onde a árvore foi arrancada, o cenário era devastador. Um homem que estava em um bar gravou um vídeo. A água cobria a calçada dos dois lados da rua. A poucos metros, a força da correnteza aterrorizou quem passava pelo local. Hoje não ficou nenhum sem ficar com medo. Aqui ninguém passava, cara. Foi horror, esquisito, cara. A natureza não pode brincar não, porque ela é violenta. Essa é a Avenida Silvio Rugani. A via é um dos principais acessos do centro à Zona Oeste. Uma parte do asfalto foi arrancada pela enxurrada. Os bueiros ficaram tampados com as pedras. E nas calçadas era fácil encontrar placas de asfalto com mais de dois metros. Um pedaço estava com a pintura da faixa de pedestres. Os moradores ainda se arriscaram, tirando as pedras dos bueiros e das ruas. Aqui, na principal, deu uns 3, 4 metros de altura e pedra descendo. Os concretas, o asfalto, sabe, parece ser uma geleia. Subiu, foi subindo e a água descendo e os carros passando. E o povo não tem educação, o povo não sabe esperar. Rapaz, as pessoas de si, outros gritando para ajudar a socorro e as motos rodando. E foi um caos, cara. Foi complicado. Acabou, o asfalto já era isso aqui. Isso aqui está muito fino. O dia que for fazer isso aqui, o cara tem que caprichar, tem que fazer umas coisas mais compactadas. Porque isso aqui, com a primeira chuvinha, vai embora.